Pois é, vocês viram aí no título, não está errado, o Lucas Peperaio, que é o cara dos benchmarks, do overclock, do PC Gamer, comprou um PS4 Pro, o temido console dos exclusivos, e a ideia aqui é poder jogar os jogos que eu não joguei na geração. Uma geração está indo embora, o PS6 está chegando, vai trazer novos jogos, e eu fiquei sem jogar God of War, The Last of Us, agora eu vi os gameplays do The Last of Us 2, achei bem interessante, quero trazer no console, já que eles suportam esse jogo ainda. E uma outra ideia é criar uma plataforma secundária, obviamente eu vou continuar aqui no canal, trazendo reviews de hardware, vocês estão vendo várias peças aqui no fundo, e já para esclarecer para vocês, a estante mostra os próximos reviews, são os spoilers para vocês. E agora eu criei um canal na Twitch TV, na plataforma roxa, peço que vocês, caso queiram, se inscrevam por lá também, eu vou deixar o link aqui, no primeiro link da descrição, para que vocês acessem e acompanhem as jogatinas no nosso PS4 Pro. O primeiro jogo que eu vou jogar vai ser o God of War 3, que na verdade é o único jogo que veio com o console, que meu irmão vendeu para mim, esse aqui é a versão remasterizada, já que é um jogo antigo, um jogo que eu queria jogar na época, e infelizmente não consegui porque eu não tive um PS3, eu tive o PS1, joguei muitos jogos magníficos naquele console, tive o PS2, joguei jogos também muito legais ali, Shadow of the Colossus, que tem um remaster, eu quero jogar o Shadow of the Colossus de novo aqui no PS4 Pro, e God of War 1 e 2 são os exclusivos, joguei demais esses jogos, e o 3 passou batida agora, vou jogar o poderoso The Last, The Last of Us 2, God of War, Uncharted, Bloodborne, os exclusivos da plataforma que não vieram para o PC, embora alguns agora estão vindo. Então esse aqui é o PS4 Pro, sei que é um console que não é novo, então muitas pessoas já conhecem, não querem saber muito sobre o visual dele, mas eu quero bater um papo com vocês sobre isso, o último console que eu tive foi o PS2 Slim, ele era mais ou menos desse tamanho assim, aqui nós temos um console bem maior, dado o seu poder de processamento, a gente tem um hardware interessante aqui dentro, então essa aqui é a parte de cima, com o logo do Playstation, aqui nós temos a parte lateral, com algumas aberturas que favorecem a ventilação, pelo que eu vejo, essa é a parte da frente dele, tá? Aonde você vai ter a entrada de Blu-ray, o botão de ligar, o botão para injetar, e duas USBs, tá? Na parte de baixo você também tem a logo, e na parte de trás você tem as conexões, a alimentação, o HDMI, a rede, entre outras. Bom pessoal, às vezes eu sinto falta da simplicidade de um console, eu que tive aí um PS1, PS2, Mega Drive, Super Nintendo, joguei a minha infância, minha adolescência toda em consoles, eu gostava de chegar, ligar e jogar. Quando eu não sabia o que era FPS, quando eu não sabia o que era configuração, eu meio que jogava mais, e me divertia mais. Tudo bem que agora eu sou casado, tenho filha, então é mais complicado ter tempo para jogar, mas no PC você acaba tendo algumas distrações, que são coisas que eu tenho falado aqui nas lives do canal, o FPS na tela é uma coisa que distrai demais, monitoramento de temperatura e frequência o tempo todo. Quando eu jogo aqui no canal, eu jogo com FPS desabilitado, porque é uma coisa que atrapalha a sua experiência, atrapalha a sua jogatina. Eu ensino vocês, sim, monitorar para ver se está tudo ok, estando tudo ok, desliga e jogue, se diverte. O propósito do console é para esse público, o cara que quer chegar, sentar e jogar sem distrações, e aproveitar jogos que não chegam para outras plataformas, como é o caso do God of War, é o famoso boom da guerra, como o pessoal usou aí, principalmente para Playstation, esse aqui é um Blu-ray, pelo que eu estou vendo, original, não conheço muito, pessoal, eu sou leigo no assunto, está de consoles, mas aqui está. Faz tempo que eu não vi, faz muito tempo que eu não vi um DVD, um Blu-ray, assim, de jogos, cara. Hoje em dia eu tenho pegado muita coisa, assim, digital, né, e no próprio console você tem essa possibilidade. O controle é uma versão camuflada, o original é aquele preto, que você já conhece, mas ele quebrou, eu não sei o que aconteceu ali nele, e o meu irmão comprou essa versão aqui por uns R$240, acredito que seja o controle original, não tenho certeza disso, quem souber, por favor, comente aqui. Na parte de trás, ao menos, está escrito Sony, e parece ser uma versão original. Funciona bem, uma coisa que eu achei legal, cara, e pode parecer besta para quem está acostumado, você liga o controle e o videogame liga sozinho. Olha que legal, cara, tipo, você pode só apertar o controle, aqui o botão, que é esse botão do meio aqui, e o videogame liga, mesma distância, muito legal, cara. E aqui eu tenho a placa de captura que eu vou usar, e quero agradecer ao gato, porque eles mandaram essa placa para mim, já faz um tempo aqui no canal para substituir uma placa minha que estava com defeito, e eu vou fazer a abertura aqui, lacradinha, direto ali, da, se não me engano, Alemanha. Foi o gato da Alemanha que me mandou essa placa, cara. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui nela, olha só. Ela vem numa caixinha muito bonita, né, cara? E uma placa muito compacta, ela vem aqui com outro adaptador, dependendo do tamanho do seu gabinete, né, você vai colocar um adaptador menor, certo? E ela é uma placa menor que a placa de captura que eu tenho atualmente, cara. Eles conseguiram compactar o projeto, isso é uma coisa bem interessante. Essa monstrinha aqui faz a captura em 4K, 60 Hz, e tem o suporte até 240 Hz. Olha que coisinha bonita, cara, tem uma carenagem, um corpo aqui, vai ser ligado ali na minha máquina principal para poder fazer a captura, tá? Aqui não tem mais nada. Ah, tá, tem um cabo HDMI, isso é uma coisa boa, já é um cabo de boa qualidade, suporte a 2.0, e aqui, inclusive, na caixa, ó, eles falam que há o suporte garantido para o PS4 Pro, para o Xbox One X, né, e o suporte para o Twitch, que é onde eu vou fazer a stream, só ligar o cabo de LG, o cabo HDMI, apertou, acende a luz azul, demora um pouquinho, uns 10 segundinhos, 15 segundinhos, mais ou menos, ele já vai ligar aqui, vocês vão ver a parte agora da placa de captura, e eu vou jogar o bom da guerra, o bom da guerra 3, tá? Placa de captura, deu gato, capturando aqui em 4K, 60, obviamente, os jogos nem sempre vão rodar em 4K, às vezes está rodando em 1800p, 1440p, né? Aqui vocês estão vendo o usuário, caso vocês queiram me adicionar aqui, sei lá, me seguir, eu não sei como é que faz isso, eu vou deixar a minha ID na descrição, tá? Não tem troféu nenhum, não tem nada aqui, eu acabei de começar, há quantos anos eu não faço isso, hein? Rapaz, faz tempo, cara, faz muito tempo. Tá lendo ali o Blu-ray, e é só começar. Aqui, a interface, você pode vir para a Playstation Store, tem várias coisas que você pode comprar aqui, não sabia que até filmes tem, eu achei que era só jogos, mas tem outras coisas legais aqui, olha os filmes aí que tem disponível. Eu estou conectado aqui nesse momento no Wi-Fi, por isso que talvez esteja um pouco lento, mas aí vai ter os jogos, como por exemplo, o The Last of Us Part 2, que eu consigo comprar aqui, entre vários outros games disponíveis aí, tá bom? Dá para você assinar Plus também, tem os benefícios ali, vamos para o God of War, um jogo que eu... Puxa vida, cara. Quanto tempo esperei para poder jogar esse jogo? Lucas, você pegou um console de 2017 para jogar um jogo antigo pra caramba como esse? Pois é, cara, jogo é jogo. E God of War é o clássico, cara. Ué, onde é que liga o Afterburner aqui? Onde é que liga os FPS, cara? Então aí, pessoal, não tem nada para você configurar de parte gráfica, né? Apenas brilho, enfim. É uma coisa simples. Mas isso aqui também atrai as pessoas. Sei lá, cara, modo Titã, já faz tempo que eu não jogo. Vamos no modo normal, vai. Depois, quando eu for jogar, eu vou jogar no mais difícil. E... Começou! Caramba, olha quanto tempo que eu não jogava isso aqui, cara. Nossa, cara. Ah, tá. Vamos lá, lembrar os golpes aqui. Essa sequência de golpes que ele dá é muito legal, cara. A gente vai evoluindo no jogo, pegando vários poderes, espadas diferentes. Está escalando o Monte Olimpo aqui, é muito da hora, cara. Nostalgia de jogar esse jogo de novo. E felicidade de saber que agora eu vou poder jogar os jogos que eu jogava na minha adolescência, remasterizados e os novos jogos que estão saindo aí, né? Ao longo dessa geração. Com o PlayStation 5, é bem provável que alguns jogos continuem vindo pro PlayStation 4 Pro por um tempo, né? Mas eu não me preocupo muito com isso. Eu sempre estive um pouco atrás da geração. Eu tive o PlayStation 1 quando já tinha o PlayStation 2 no mercado. Eu tive o PlayStation 2 quando já tinha o PlayStation 3 no mercado. E agora... Está se repetindo a mesma coisa. Os caras me cercaram aqui de todas as formas possíveis. Vem aqui, rapaz. Esse é o Kratos Raiz, cara. É sangue, é tripas voando. Um dos jogos mais legais que eu joguei ali. Eu não estou muito familiarizado com os botões ainda, porque eu estou jogando muito no Xbox. Então... Caramba, cara. Difícil apertar esse aqui. Vai, agora vai. Então, eu vou deixar o vídeo um pouco mais curto. Porque a gente vai jogar esse aqui lá na Twitch. Aí vocês vão ter a oportunidade de comentar ao longo do vídeo. Só peço que não dê spoilers, por favor, né? Eu não conheço o jogo, então... Gostaria de deixar a experiência o mais... Íntegra possível. Caramba, velho. Que isso? Cavalão, ó. Eita, pega! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo. Nos vemos na Twitch, caso vocês queiram ver um pouco da minha jogatina no PlayStation 4 Pro, revivendo aí belos momentos da minha infância e da minha adolescência. Época que era muito difícil a gente ter condições de ter esses jogos aqui. E agora a gente tem a oportunidade de voltar a jogar. Um abraço. Nos vemos lá. Tchau, tchau.